Oi meninas, pra nossa massa de nhoque a gente vai estar precisando de umas 600 gramas de batata cozida e quando eu cozinhei ela eu coloquei meio tablete de caldo de galinha e uma cebola picadinha pra dar um sabor nessa batata e sal também, uma pitadinha só e vamos precisar de amido de milho, tá gente? uma xícara, 50 ml de leite, uma gema, 3 colheres de margarina e esses temperinhos básicos né, cebola e salsinha essa é a nossa massa de nhoque então meninas, aqui eu estou refogando a nossa cebola na margarina vou refogar ela pra estar adicionando a nossa batata então gente, aqui eu estou refogando bem a batata na cebola e a margarina pra ela ficar bem envolvidinha e depois eu vou estar adicionando o amido de milho então mexer, tá? Fica bem misturadinho gente, pode mexer mesmo, com vontade de ser feliz isso aqui precisa mexer não precisa ter pressa, tem que ter paciente pra mexer, pra vocês terem a consistência que ele vai fazer bolinha daqui a pouco eu mostro pra vocês como que fica então gente, ó como ficou a consistência da minha massa tá? de nhoque ó como ela ficou facinha de trabalhar eu mexi lá na panela por uns seis minutinhos, tá bom? eu untei a minha mão e untei a minha pedra tá bom gente? ó, ainda tá mordinha, mas tá dando pra trabalhar com ela então gente, agora eu vou fazer as bolinhas vou colocar aqui na travessa tá? e depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou porque eu vou colocar elas aqui e vou fazer o molho, bolonhesa depois eu vou jogar aqui em cima e depois eu mostro o resultado final pra vocês ó, mostra bem a minha massa aqui pra ela então meninas, ó eu preparei o molho, o bolonhesa joguei por cima e agora eu vou colocar pra assar uns cinco minutinhos se vocês quiserem ralar um queijinho e colocar em cima, né? fica a gosto do freguês mas eu garanto que assim ficou muito saboroso faça, vale a pena